Na cidade de Manhoaçu, uma mulher de 38 anos escapou da morte após ser esfaqueada. Segundo a polícia, o suspeito do crime é o ex-companheiro, que já tinha isso mesmo que fala, gente? Uma bronca? O que é isso? Tinha bronca? O que é isso? Tá escrito aqui, ó, já tinha uma bronca de outro relacionamento que não deu certo. A gente falou desse caso ontem aqui no BG, agora um soldado, a soldado, né, Mariane Souto, que participou da ocorrência, vai esclarecer pra gente aí. No dia 22 de março, chegou ao conhecimento da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica um boletim de ocorrência envolvendo a vítima do feminicídio tentado. Logo em seguida, nós da Patrulha de Prevenção entramos em contato pessoal com essa vítima e a inserimos no programa. Em conversa, ela nos informou que não tinha medida protetiva. Nós entramos em contato com a Frida, da Delegacia de Mulheres de Manhoaçu, e conseguimos fazer com que ela, naquele momento, já solicitasse a medida protetiva. Durante o protocolo da Patrulha de Prevenção, notificamos o autor, informamos pra ele sobre a Lei Maria da Penha, e ele nos comunicou que já tinha conhecimento da medida protetiva e que não ia mais procurar essa vítima. Infelizmente, ocorreu esse feminicídio tentado, mas gostaria de falar pra você, mulher, denuncie. Denuncie no 190, denuncie no 180 ou no 181.